Então, pessoal, vamos estudar equilíbrio químico hoje. Equilíbrio químico? O que é isso mesmo? Não? Qual é a pergunta aí? Não peguei. Tem prova prática não. Meu, Cátia. Tranquilo. Só a prática mesmo. O que é isso mesmo, equilíbrio químico? Cara, é quando a reação está ocorrendo, mas não está ocorrendo. Como é? É isso mesmo, galera. Eu vou explicar para vocês, mas é basicamente isso. O equilíbrio químico é definido o seguinte. Equilíbrio químico é uma situação em que as concentrações dos produtos e reagentes se mantêm constantes ao longo do tempo. Ou seja, a reação continua a ocorrer, mas não há variação nas concentrações. Equilíbrio químico é uma situação em que as concentrações de produtos e reagentes se mantêm constantes ao longo do tempo. Ou seja, a reação continua a ocorrer, mas não há variação nas concentrações. Entendi, não. Beleza. Pense comigo, então. Vamos pegar essa reação genérica aqui. A mais B formando C mais D. Certo? Aqui, ó. Reação AB, os reagentes azulzinhos. Normalmente, o que é que eu espero? Que AB seja consumido completamente formando C e D, concorda? Se a reação é azul, o que é que eu espero que ela fique depois de um tempo? Amarela. Sim ou não? Participe. Pelo amor de Deus, senão ela fica em pó. Sim, sim. Então, foi. Formou produto. Certo? Eu tenho uma reação direta. Mas, pense comigo. Se o C e o D reagissem formando A e B? Se C e D reagissem formando A e B? O que é que era para acontecer? A reação voltaria ao ponto inicial? A gente ficou automático aqui. Vocês acham que voltaria ao ponto inicial? Ia formar A e B de novo? Tudo ia se converter novamente? Não. O que acontece? Você tem uma mistura. Se você misturar amarelo com azul, fica verde. Você tem uma mistura de produtos e reagentes. Eu tenho uma reação inversa. Certo? O que que tem o quê? Um equilíbrio das concentrações entre os produtos formados e os reagentes. É como se eu estivesse aqui dentro, ao mesmo tempo, A e B, C e D. Estão constantemente se convertendo um no outro. É isso que está acontecendo aqui dentro. Certo? Então, eu tenho a reação direta e a reação inversa. Como é que eu represento isso? Por uma seta dupla. Uma vai e outra volta. Macroscopicamente, macroscopicamente, caso a reação fosse colorida, a gente ia ver uma mistura de cores, que é o que eu estou vendo aqui. Amarelo mais azul da verde. Certo? Isso aconteceria porque há tanto reagente como produto na mesma solução, correto? Exatamente. Espero que esse seja um raciocínio na cabeça de vocês. Eu vejo a mistura de cores, porque eu tenho produtos reagentes. Se os mesmos forem coloridos, eu vou ver uma mistura de cores. macroscopicamente, há uma estagnação da reação. Você vê a reação parada. Você não percebe mais reação acontecendo. Onde a concentração dos produtos e reagentes fica constante. Macroscopicamente. Certo? É como se a reação parasse de acontecer. E microscopicamente é diferente? Em que sentido que é diferente microscopicamente? Microscopicamente, as moléculas dos reagentes e produtos não param de reagir. Certo? Só que, ao mesmo tempo que o reagente forma produto, o produto forma reagente. E você entra num equilíbrio dinâmico. Tipo assim, ó. Tá aí, A mais B formando C mais D, certo? Aí eu tenho aqui mesmo a molequinha do reagente que estão se batendo uma na outra. Vocês viram uma na cinética que eu preciso ter colisão para que a reação ocorra, né? Elas estão se batendo uma na outra. Aí uma bate e forma produto. Aí outra dá certo e forma produto de novo. Aí mais uma dá certo e forma produto. Só que chega um ponto que a concentração aqui nos produtos aumenta tanto que começa a ser efetivo elas se chocarem e voltarem para reagentes. E vão formar reagente de novo. Aí depois o reagente forma produto. E produto forma reagente. E reagente forma produto. E a gente fica nesse samba. Produto virando reagente. Reagente virando produto. Ficou claro para vocês isso aí? Como se ficasse assim, ó. Beleza? A reação não para de acontecer, mas a concentração não muda. Beleza? Acho que entendi. Então a reação continua acontecendo, mas a concentração não muda. Tá complicado, mas eu entendi. Beleza, então. O que eu quero que vocês entendam é que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Certo? Dinâmico. Sim. As moléculas estão em constante reação, mas a concentração não muda. Beleza? Quem é que aqui faz academia? Não sei agora, mas fazia academia. Hein? Eu. Tu corre na esteira ou tu faz bicicleta ergométrica para fazer o cardio? Esteira. Tu tá correndo, não tá na esteira? Tu tá em movimento, não tá? Mas tu tá saindo do canto? Então você tá em um equilíbrio dinâmico. Capitou? O que é um equilíbrio dinâmico? Se eu te botasse correndo no chão, tu saia andando. Não saia, não? Então é isso aí. Beleza? Um exemplo que eu posso dar para vocês, bem claro, é o seguinte, ó. Imagine um balde e eu ligo uma torneira. Certo? Esse balde vai encher, não vai? Agora, pense comigo. Se eu tivesse outra torneira embaixo, que fosse fazer a água sair na mesma quantidade que entra, o que é que ia acontecer? Eu ia encher, ia chegar na torneira, ia escorrer, ia formar uma poça. Pergunto para vocês, o nível aqui no balde, se a vazão é a mesma, ia mudar? A mesma quantidade de água que entra e a mesma quantidade de água que sai? Não. Equilíbrio dinâmico. Você tá constantemente enchendo o balde e secando o balde. A água que tá aqui dentro tá trocando direto, mas o volume de água não muda. Uma reação química que está em equilíbrio químico, eu tenho as concentrações, os reagentes formando produtos, e os produtos formando reagentes de forma constante, ao ponto que as concentrações não mudam. Isso é um equilíbrio dinâmico. Ah, agora eu entendi. Dinâmico porque as moléculas se movimentam, mas a quantidade de moléculas não muda. Isso, tipo correr na esteira. Você tá no movimento, mas você não sai do lugar. Qualquer tipo de reação entra em equilíbrio químico? Não, galera. Somente as reações reversíveis entram em equilíbrio químico. Certo? O que são essas reações reversíveis? São reações em que os produtos formados tendem a reagir entre si, formando novamente os reagentes. Como nós acabamos de ver, aquelas bolinhas verdes e as bolinhas roxas se batendo. De forma geral, a gente pode representar assim, A mais B formando C mais D. Olha pra essa seta. É isso aqui que te diz que a reação é reversível ou irreversível, se ela está em equilíbrio ou não está em equilíbrio. Essa seta aqui. Se for uma seta completa, eu tô te dizendo que a reação é irreversível. Isso quer dizer o quê? Que tudo que é reagente forma produto e não volta. É como se você tivesse um rendimento de 100%. Se eu tivesse 100 unidades de AB, eu vou formar 100 unidades de CD. Eu posso considerar isso. Certo? Posso considerar. Por que eu posso considerar? Porque não é verdade. Toda reação, por mais direcionada para os produtos que ela seja, ela tem um certo grau de equilíbrio. Nem que seja pelo menos uma molequinha do reagente voltando. Mas eu considero para fins de entendimento que se a reação for considerada irreversível, tudo que eu tenho no reagente vira produto. E as reações reversíveis têm esse formato, galera. A diferença está aqui. Pelo amor de Deus, não vão confundir, não. Então, seta direta, duas faixas e meia seta. Beleza? Essa é uma reação reversível, onde o rendimento é sempre mais, mais o quê? Mais o quê, Elaine? Não entendi. A reação, galera, é sempre menor que 100%. Então, quando eu considero uma reação que é reversível, se eu tiver 100 aqui, vai ser 90, pode ser 80, pode ser 50, pode ser 20, pode ser 5, pode ser 1, pode ser 0,1. Não importa, sempre vai ser menor que 100. Ficou qual isso para vocês? Beleza? Então, sempre que eu tiver duas setas, eu tenho equilíbrio. Sempre que eu tiver uma seta só, eu não vou ter... Eu posso considerar que eu não tenho equilíbrio acontecendo. Então, essa seta diferente aí, indo e voltando, representa uma reação reversível. Exatamente. Essa seta indica que a reação está em equilíbrio químico. Ainda estou com dúvida. O que faz com que a reação entre em equilíbrio dinâmico? A resposta está na aula anterior, galera. Cinética química. É uma relação cinética de velocidade. Entre a formação de produtos e a formação de reagentes. Beleza? Quando você corre na esteira, você não sai do canto por quê? E aí, vocês sabem dizer? Hein? O que vocês acham? Por que quando você está na esteira, você não sai do canto? Não. Se você botar a esteira para caminhar, você está caminhando. Se você começar a correr, você sai da esteira ou não sai? Hein? Melhor. Se você botar a esteira para correr. Correr muito mesmo. Você quer puxar o pique. O que é que acontece se você começar a andar? Na esteira para correr. E aí? O que é que vai acontecer contigo? Ah, eu vou cair. Por que é que tu vai cair? Porque tu saiu do equilíbrio. A velocidade que tu estava correndo na esteira, e isso, garoto, a velocidade que tu está correndo em cima da esteira, tem que ser a mesma que ela gira ao contrário. Para que tu se mantenha no equilíbrio na esteira. Se tu começa a correr mais devagar, tu começa a ir para trás. Se tu para, tu desjoga. A mesma coisa se ela estiver no devagar, tu tem que caminhar. Porque se tu correr com ela dando devagar, tu sai da esteira. Deu para entender? Então, é cinética. É velocidade. A velocidade que a reação vem, precisa ser a mesma que ela vai. Só pensar na esteira. A esteira vem na velocidade. Tu precisa ir na mesma velocidade. Se tu diminui, tu cai na esteira. Como assim? Eu já expliquei tudo, agora eu vou só falar o que o Locke Now falou. No exemplo que eu dei, a reação de reagentes para produtos, tem uma velocidade de reação. Isso aqui é você correndo. Que é chamada de velocidade direta. No segundo exemplo, os produtos vão formar os reagentes. também tem uma velocidade de reação. Eu chamo de velocidade inversa, que seria a esteira, que está girando no sentido oposto que você está correndo. Uma vai e a outra vem. Certo? Por exemplo, A mais B formando C mais D. Esse VD aqui, galera, é velocidade direta. Agora, o C mais D formando A mais B, presta atenção quando a seta está para o lado contrário. Se ela sai daqui e aponta para lá, quer dizer que AB forma CD. Se ela sai daqui e aponta para a esquerda, quer dizer que CD forma um AB. Isso é a velocidade inversa. Certo? Isso aqui é como se fosse isso aqui. Está aqui o oniclécio bombado. Isso é os bíceps. Correndo na esteira. Você é a velocidade direta. Está aqui a esteira. Não sei nem como é que desenha uma esteira. Eu acho que é um negócio assim. Que tem aqui os comandos. Está aqui o tapete da esteira. A medida que o oniclécio corre para lá, o tapete da esteira tem que vir para onde? Para cá, não é não? Se a velocidade que o oniclécio vai for a mesma que o tapete vem, ele está em equilíbrio dinâmico com a esteira. Se numa reação química, a velocidade em que os reagentes formam produtos for a mesma em que os produtos formam reagentes, eu tenho um equilíbrio dinâmico entre produto e reagente. Beleza? Beleza, e aí? Ainda não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Acontece que quando a velocidade direta é igual à velocidade inversa, temos a formação do equilíbrio químico. Isso é um equilíbrio químico. Agora eu entendi. Só confirmando, para que o equilíbrio químico seja atingido, é preciso que a reação seja reversível e que as velocidades direta e inversa sejam iguais, correto? Está quase lá. Faltou só dizer que o sistema precisa ser fechado para que o equilíbrio químico aconteça. Pois, no caso, pois as moléculas não podem sair desse sistema para desfazer o equilíbrio químico. Beleza, então. Deixa eu rever aqui. Reação reversível, velocidade direta igual à inversa e sistema fechado. Na hora dessa questão de sistema fechado, dá para entender o motivo? Pense comigo. Está aqui o sistema aberto. Deixa eu fazer assim. Vai lá. Está aqui o sistema aberto. Eu tenho A, tenho um A, eu tenho um B aqui. Certo? Eles estão em equilíbrio. O que acontece se sair A daqui vai desfazer ou não vai desfazer o equilíbrio? B vai formar A, a concentração vai mudar. Estão me acompanhando? Digamos que eu tenha duas dessa e duas dessa. Se eu tiro uma, vai ficar duas dessa e uma dessa. Vai desfazer o equilíbrio porque a concentração não é mais igual. A gente vai ver depois que o equilíbrio se ajusta, mas ele vai desfazer. Para que isso não aconteça, o sistema precisa ser fechado para que não saia moléculas. Beleza? Então, são exigências para que o equilíbrio químico se forme. Certo? Mas como ficam as concentrações dos reagentes e produtos? Sempre fica igual o tipo 50% de cada? Não. As concentrações dos produtos e reagentes vai depender da reação em si. Certo? Elas podem variar bastante. No geral, a gente tem o seguinte. Vamos pegar essa reaçãozinha genérica aqui. A forma se convertendo em B, tá bom? Me acompanhe. Aqui eu tenho um gráficozinho de concentração pelo tempo. Ou seja, o tempo vai passar e a concentração vai variar. O que é que eu espero? Que o reagente seja consumido, a concentração dele diminua e que o produto seja formado, a sua concentração aumente. Beleza? Concentrações iniciais. O que é que pode acontecer? Eu posso ter a reação acontecendo até que elas equilibram a concentração. Vocês conseguem perceber que essa concentração agora está igual? Ela diminuiu, a de A aumentou a de B até um ponto de equilíbrio onde elas não variam mais. A partir daqui a reação está em equilíbrio químico. Repara que a concentração final de A nesse caso é maior que a concentração final de B nesse caso. Então, eu tenho uma situação em que a concentração final é maior que a concentração de reagentes é maior que a concentração de produtos. Isso quer dizer o quê? Que essa reação favorece os reagentes. Outro caso que eu posso ter é o inverso. Após dar o tempo de equilíbrio, eu tenho uma concentração de B maior que a de A. Certo? Isso quer dizer o quê? Que é uma reação que favorece os produtos. Vocês estão me acompanhando? Se a concentração no equilíbrio A for maior que B quer dizer que o equilíbrio favorece A. Se o B for maior quer dizer que o equilíbrio favorece B. Eu tenho outro caso que é quando elas são iguais. Elas se equilibram na mesma concentração. Nesse caso a reação não favorece ninguém. Tanto para reagentes como para produtos as concentrações vão ser as mesmas. O que é que define isso? A natureza das reações. A própria reação se define assim, tá bom? Agora para a concentração eu tenho essas três estabilidades. O que é que depende aí? Possibilidades. Depende só da estabilidade do reagente do produto. Meleca. Veja. Meleca. Meleca. Prrrom. Agora quando eu olho para a velocidade a gente já sabe para correr na esteira eu tenho que correr na mesma velocidade que a esteira. O perfil sempre é o mesmo galera. Quando eu pego está até errado é velocidade quando eu pego a velocidade inicial e a velocidade final no equilíbrio elas sempre vão ser iguais. A velocidade de A vai diminuir com o tempo no começo e a velocidade de B vai aumentar porque eu vou consumir A e vou formar B mas no equilíbrio as duas são as mesmas. Beleza? Gravem isso na cabeça de vocês. Velocidade de A igual a velocidade de B no equilíbrio químico. Quer dizer que dependendo da reação as concentrações final dos produtos e reagentes é variável mas a velocidade sempre será a mesma. Exatamente. Entenderam isso pessoal? A concentração depende da reação. Certo? Se eu tenho 100 reações provavelmente eu vou ter 100 variações diferentes de concentração e no equilíbrio mas a velocidade é sempre a mesma. Certo? Todo mundo captou isso aí? Yes or no? Beleza. Certo? Essa igualdade nas velocidades é que permite a existência de uma coisa chamada de equação de equilíbrio. Equação de equilíbrio? Sim. também conhecida como lei de ação das massas que nada mais é que um dos aspectos quantitativos do equilíbrio. Certo? Quantitativo como? Tipo a partir dessa equação que eu vou mostrar já já a gente encontra o Kc que é a constante de equilíbrio que relaciona as concentrações dos produtos e dos reagentes em equilíbrio. Beleza? É uma constante que relaciona nas concentrações. Beleza. Expliquei aí, então. A constante de equilíbrio deriva das leis de velocidade. Vocês lembram da aula passada que foi a lei de velocidade V é igual a K concentração de A elevada à ordem concentração de B elevada à ordem? Isso foi a aula passada. Da velocidade direta e da velocidade inversa das duas? Deixa eu escrever aqui e vamos desenvolvendo. Pega essa equação genérica. Eu tenho A cadê a seta? Deus. Eu tenho um A reagindo com B formando C e D e eu tenho um C e D reagindo com de novo voltando para A e B. Isso está claro para vocês. Setinha dupla reação está em equilíbrio. A velocidade de formação de produtos é igual à velocidade de formação de reagentes. Isso está claro na cabeça de vocês? Não posso escrever agora essas duas leis de velocidade? A velocidade direta, lembra? É a concentração dos reagentes. K direto é igual à concentração de A elevado a A vezes a concentração de B elevado a B. E a inversa? Velocidade inversa, constante inversa, é igual à velocidade de concentração de C elevada a C e a concentração de D elevada a D. Mas, não sei se vocês pensaram nisso. Eu não tinha dito aula passada que a ordem de reação desses expoentes só podia ser definida experimentalmente? Então, por que eu estou dizendo que é o coeficiente tecométrico? Quem é que sabe dizer? Quem é que se lembra? O que é que eu posso dizer com o coeficiente tecométrico? Exatamente. Mas, se lembra o que eu falei que se a reação for elementar, a ordem de reação é o coeficiente tecométrico? Aí é que está. No equilíbrio químico, a velocidade direta, a reação de formação desse produto e o retorno são reações elementares. Tá bom? Ficou claro isso? A mais B formando C e D no equilíbrio é uma reação elementar, porque eu não tenho etapas aqui dentro, não. Eu só tenho essa reação, A B formando C e D. Eu posso até ter depois o C e D entrando em outro equilíbrio formando o A e F. Mas, não importa. Para essa reação eu não tenho mais de uma etapa. Então, são elementares. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Então, posso escrever que a ordem é o coeficiente. No equilíbrio, a velocidade direta não é igual à velocidade inversa? A gente não já conseguiu deixar isso bem claro? Que para você correr na esteira você tem que correr na mesma velocidade da esteira? Se V D é igual a VI, eu posso ou não posso igualar a S de 2? Se isso aqui é igual a isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui? Sim ou não? É. Então, posso escrever isso, cara. KD vezes A elevado a A vezes B elevado a B é igual KI vezes C elevado a C vezes D elevado a D. Beleza? Eu igualei pela velocidade. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Molinho. Eu pego a constante e passo para o lado esquerdo e pego A vezes os reagentes e passo para o lado direito. como é que vai ficar essa minha equação? KI sobre KD é igual concentração dos produtos elevado a seu coeficiente tecométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes tecométricos. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Quanto é que é 10 dividido por 2? Tem? 5 Você concorda comigo que o número 10 ele é constante ele não muda? Você concorda comigo que o número 2 ele é constante ele não vai mudar? Do jeito que ele está aqui, tá bom? Número. Só o número. Não é uma reação não é uma equação não é nada. 10 sobre 2 esse 10 vai mudar? não é uma constante se 2 vai mudar? Não é uma constante quanto é que dá 10 sobre 2? Dá 5 Se 10 não muda 2 não muda esse 5 vai mudar? Sim ou não? Não Então eu posso dizer que sempre que eu divido duas constantes ou eu multiplico duas constantes eu vou gerar outra constante concorda comigo? Então galera se Ki é constante e Kd é constante quando eu divido duas constantes eu formo uma terceira constante que vai ser a Kc que é a constante de equilíbrio também você pode encontrar isso aqui como K é que o conjunto de equilíbrio ou Kc que é de concentração beleza? Ela vai ser sempre igual a concentração dos produtos elevado ao coeficiente tecrométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado ao coeficiente tecrométrico e essa é a equação do Kc que normalmente para essa reação representa assim concentração de C elevado a C vezes concentração de D elevado a D sobre concentração de A elevado a A vezes concentração de B elevado a B guardem esta equação no coração de vocês aprendam a usá-la que vocês não erram a questão de equilíbrio Essa relação essa equação relaciona as concentrações dos produtos e reagentes no equilíbrio como uma constante mas serve para que isso? Kc serve para muitas coisas mas são muitas coisas mesmo tipo eu consigo determinar se a reação favorece os produtos ou se ela favorece os reagentes de acordo com o tamanho de Kc ela permite que eu determine o deslocamento da reação se a reação vai para os produtos se a reação vai para os reagentes caso as concentrações estejam fora do equilíbrio ela também permite calcular as concentrações dos reagentes e produtos no equilíbrio químico a gente vai aprender a fazer isso aqui tudinho exemplos por favor bora lá quanto a capacidade de determinar o favorecimento dos produtos ou dos reagentes impressão é o seguinte reação A formando B beleza? tá aí aquele gráfico que a gente fez se Kc é igual a concentração de B sobre a concentração de A né isso aqui é como se fosse 1 como se fosse 1 elevado a 1 elevado a 1 é como se eu tivesse só A e B vocês estão me acompanhando? não estou vendo a cara de vocês eu vou ficar agoniadinho beleza pense comigo se B fosse 2 e A fosse 4 que é esse caso aqui A é maior que B quanto é que seria o Kc? 0,5 não é não? beleza? se os reagentes concentração dos reagentes for maior que a concentração dos produtos quando os reagentes são favorecidos o Kc sempre vai dar um número menor do que 1 sempre se isso aqui fosse 100 galera isso aqui fosse 90 isso aqui fosse 90 quanto é que ia dar 100 dividido por 90 quanto é que dá 10 dividido por 9 e aí 10 dividido por 9 não o contrário 9 90 dividido por 100 90 produtos sobre reagentes 90 dividido por 100 quanto é que vai dar isso aqui? 0,9 perceba que é menor que 1 qualquer valor que você botar se a concentração de B entendeu? o gráfico estava ao contrário o gráfico está ao contrário mas está bom não esquece o gráfico espera aí deixa eu apagar esse bicho aqui que está me confundindo ah não entendi espera ah está aqui estou avançando certo? quando a concentração de A é maior que a concentração de B sempre vai dar menos que 1 certo? agora quando é o inverso quando a concentração de B é maior que A mesmo exemplo aqui é 4 e aqui é 2 vai ficar 4 dividido por 2 não? eu botei 5 5 dividido por 2 quanto é que é 5 dividido por 2 pessoal? 2.5 o que é que eu posso dizer? sempre que a concentração dos reagentes for menor que a dos produtos o Kc vai ser maior que 1 isso quer dizer o que? que os produtos são favorecidos pela reação compreenderam isso aí? então se o Kc for menor que 1 automaticamente eu sei que eu tenho mais reagente que produto no equilíbrio se o Kc for maior que 1 automaticamente eu devo saber que eu vou ter mais produto que reagente isso é importante pra que pessoal? pense comigo se você está preparando um fármaco e você você está sintetizando um fármaco você quer preparar lá, sei lá fazer a reação de síntese do ácido acetil-sabicílico e ele forma um equilíbrio químico e você sabe que a constante você olha na internet você sabe que a constante de equilíbrio daquela reação ela é menor que 1 então você já sabe você já espera que o rendimento seja menor que 50% certo? vocês estão me acompanhando no raciocínio? a partir da constante de equilíbrio você já consegue antecipar o comportamento da reação essa é uma das funções dela só pelo número bater o olho é maior que 1 vai favorecer produto bater o olho é menor que 1 vai favorecer reagente certo? é só lembrar se o Kc é grande maior que 1 concentração de produtos é maior concentração de reagentes se o Kc é pequeno valor decimal zero vírgula alguma coisa ou seja maior que 0 o Kc vai estar entre maior que 0 e menor que 1 reação de reagentes concentração de reagentes é maior que a concentração de produtos gravam esses quadrozinhos aqui se tiver printar tá bom? printem esses quadros fica mais fácil na hora da prova se for online beleza quer dizer que quanto maior que 1 o valor de Kc maior será a concentração de produtos e quanto menor que 1 for o valor de Kc maior será as concentrações dos reagentes no equilíbrio isso agora quando as concentrações não estão no equilíbrio como assim? a reação ainda não atingiu o equilíbrio você acabou de colocar a reação para acontecer o Kc você sabendo a constante você vai conseguir dizer se a reação vai formar produto ou reagente certo? para qual lado a reação vai deslocar se ela vai deslocar para produtos que é para a direita ou se ela vai deslocar para reagentes que é para a esquerda por exemplo aqui uma reação A mais 2B formando 2C mais D beleza? eu sei que o Kc dessa reação é 2.5 eu sei certo? normalmente o Kc é tabelado para aquela temperatura eu posso calcular o Qc o Kc está errado não? não prestem atenção quando as concentrações não estão no equilíbrio eu posso usar a mesma repara que é a mesma equação produto sobre reagente para determinar o quociente do equilíbrio é a mesma fórmula só que aqui no caso do quociente o Qc eu não tenho o equilíbrio formado certo? agora preste atenção comigo se eu considerar a concentração de A igual a 2 a concentração de B igual a 1 a concentração de C igual a 2 a concentração de D igual a 1 eu consigo ou não consigo calcular o Qc galera para essa reação? imagine que eu tivesse pegado aqui e acabei de jogar esses reagentes aqui todos eles aqui dentro eu consigo substituir no valor de concentração calcular o quociente então eu vou fazer isso 2 elevado a 2 vezes 1 igual a 2 vezes 1 elevado a 2 certo? ó concentração de A é 2 elevado a 1 concentração de B é 1 elevado a 2 beleza? no final das contas vai dar 4 sobre 2 2 elevado a 4 é 2 vezes 1 2 elevado a 1 é 2 vezes 1 elevado a 2 que é 1 4 sobre 2 ou seja o quociente vai dar 2 repara que o quociente ó é diferente do Qc beleza? o valor de Qc foi menor que o de Qc e aí? o que é que eu faço agora? compara com Qc presta atenção ó o quociente é 2 o Qc é 2,5 pra que o Qc fique igual ao Qc esse número 2 precisa aumentar ou precisa diminuir? digam aí aumentar aumentar como é que eu faço pra aumentar uma divisão? vc comigo x é igual a 2 sobre 3 se eu quero que x aumente vou botar 2 4 sobre 2 vamos fazer igual 4 sobre 2 isso aqui vai dar 2 certo? x é igual a 2 se eu substituo 4 por 6 quanto é que vai dar esse valor agora? 3 se eu substituo 6 por 8 4 se eu substituo por 10 5 você percebeu que à medida que eu fui aumentando o numerador eu fui aumentando o resultado? isso então se eu quiser aumentar esse valor eu preciso aumentar o valor de quem? de C e D C e D é quem na minha reação? pro os produtos então caso o Qc seja menor que o Qc eu vou deslocar o equilíbrio a reação vai reagir de forma a formar mais produto pra que esse quociente aumente e se iguale com Kc deu pra entender? se eu aumento vou favorecer os produtos pra atingir o equilíbrio e o contrário também é verdade vamos supor não tem nem slide pronto mas vamos supor que eu tenha isso aqui que esse valor foi sei lá 5 esquece o 2 foi 5 não é maior que o Qc? o Kc agora o Qc não é maior que o Kc? né? se eu comparar 5 não é maior que 2,5? vamos voltar pro exemplo ali vou pegar agora o sei lá 10 não vai 9 é 9 não é lei 9 9 dividido por 2 dá quanto? 4,5 vou cortar comigo 9 dividido por 3 vai dar 3 9 dividido por 4 não sei nem quanto é que vai dar vou pegar o 10 foi mal, galera 9 por 2 10 por 2 dá 5 10 por 3 dá 10 por pega, bicho calculadora pode rir deu bug aqui 10 dividido por 3 ah, eu sabia 3,3 10 dividido por 4 2,5 bom, vocês entenderam, né? a medida que eu vou aumentando embaixo 10 por 5 vai dar 2 eu vou reduzindo o valor de x certo? então, se o quociente está maior que a constante eu preciso aumentar embaixo do meu numerador quem é que está embaixo do meu numerador? os reagentes então a reação se desloca para a esquerda para aumentar a concentração deles e baixar o QC para igualar com o KC alguém não entendeu? beleza então sempre que QC for menor que KC será formado o produto para atingir o equilíbrio exatamente e o contrário também é verdade sempre que o KC for maior que o QC for maior que o KC há um aumento da concentração de reagentes para atingir o equilíbrio a gente pode resumir assim, galera QC maior que KC reação desloca para a esquerda aumentando a concentração de reagentes QC menor que o KC a reação desloca para a direita aumentando a concentração de produtos e quando o QC é igual ao KC adivinha que equilíbrio dinâmico foi atingido beleza? porque você vai ter um print aí e está resumido tudo que eu expliquei antes é só decorar QC maior que constante produto formado reagente formado QC menor que a constante produto formado QC maior que a constante reagente formado essa constante de KC é bem útil basta saber escrever a fórmula e pronto exatamente mas tem que ter cuidado quando você vai escrever a fórmula certo? pôs sólidos e líquidos puros que são solventes normalmente não são considerados nessa fórmula como assim? por que não? tanto sólidos como os líquidos puros mantêm sua concentração praticamente constante durante a reação certo? dessa forma são incorporados a concentração de equilíbrio como assim? dou um exemplo preste atenção agora pega essa reação aqui CaCO3 carbonato de cálcio sólido está se decompondo em carbono óxido de cálcio e gás carbônico beleza? galera como é que eu calculo concentração? concentração é igual a massa sobre o volume não é isso? concordam comigo? se eu pensar em concentração molar eu estou falando de número de mols pelo volume quando o composto é sólido pessoal? o volume dele muda? quando ele reage? não quando o composto é sólido quem determina a sua concentração é a densidade tá bom? e ela é constante praticamente durante a reação química a densidade não muda você pegar uma esfera de chumbo deste tamanho uma esfera de chumbo deste tamanho a densidade das duas é a mesma então na reação quando é sólido a concentração do sólido não muda certo? então se eu fosse escrever considerando todo mundo como é que eu ia escrever a equação? produtos ó produtos divididos pelos reagentes né? produtos aqui divididos pelos reagentes mas se óxido de cálcio é sólido carbonato de cálcio é sólido as suas concentrações não mudam o que é que eu faço pessoal? eu retiro eles da equação eu cancelo eles vão ser incorporados aqui na constante não importa eles não entram como é que fica essa equação? a constante depende somente do CO2 deu pra entender? resumindo o que eu quero aqui se for sólido corta fora escreve só o CO2 se for líquido aqui ó água 2O puro CuCl2 puro clorete cobre formando cobre 2 mais e 2Cl menos como é que eu escreveria? cobre 2 mais e 2Cl menos que são os reagentes os produtos e aqui são os reagentes embaixo só que eu tenho ó sólido e líquido é só olhar pro símbolo que tá entre parênteses esses caras aqui ó vão ser cortados fora como é que fica a minha equação de equilíbrio? somente assim dependendo somente do da dos produtos ficou claro pessoal o que é que não pode entrar na reação na equação sólido e líquido por é só olhar pessoal pro símbolo aqui ó se for L ou S não entra se for AQ de aquoso entra se for G de gasoso entra beleza? certo já entendi como montar a equação e agora tem que dar uma corrida aqui muito grande até meu gosto agora vamos entender como é que eu posso calcular a constante uma possibilidade é eu já ter as concentrações de todos os participantes no equilíbrio certo? uma questão por exemplo eu te dar todo mundo no equilíbrio por exemplo determina o valor de Kc considerando a reação abaixo Pcl3 mais Cl2 formando Pcl5 aí ele te dá as concentrações do Pcl3 no equilíbrio do Cl2 no equilíbrio e do Pcl5 no equilíbrio o que é que você tem que fazer? você vai montar a equação que é produto dividido pelo reagente que vai ser como? Pcl5 dividido por Pcl3 vezes Cl2 como os coeficientes são 1 1 e 1 não tem ninguém elevado a nada galera se você sabe as concentrações de cada um no equilíbrio você calcula ou não calcula o Kc? calcula é moleza concentração do Pcl5 é 2 concentração do Cl2 é 1,5 concentração do Pcl3 é 1,5 isso aqui vai dar 2,075 isso aqui vai dar 2,67 essa é a constante de equilíbrio para essa reação fácil meu irmão mas isso aqui só é mais fácil que não sei nem o que certo? outra possibilidade é quando eu tenho as concentrações iniciais e eu sei a concentração de produto que vai ser formado que é só a concentração do produto no equilíbrio certo? eu sei a concentração no início que eu coloquei e sei quanto formou por exemplo pegar a reação da amônia 3H2 mais N2 formando 2NH3 considerando que a síntese da NH3 foi adicionada em 1 litro de água 2 mols de H2 e 2 mols de N2 certo? e foi formado meio mol de NH3 olha essa reação tem equilíbrio e eu sei que formou essa quantidade quer dizer que essa quantidade formou-se no equilíbrio certo? ele pede para eu determinar a Kc dessa reação o que eu vou fazer pessoal? vou montar uma tabela onde eu vou ter o início a variação e o equilíbrio quanto eu tinha no começo quanto variou e quanto eu tenho no equilíbrio bora lá preencher isso aqui no início eu tenho quem? 2 mols de H2 está dizendo no enunciado e eu tenho 2 mols de N2 antes da reação acontecer eu não tenho nada de NH3 não tenho produto formado eu sei como a variação ocorre pelo coeficiente tecométrico lembra lá da aula cinética do pão e queijo se eu tenho para cada 3 H2 eu uso o N2 o H2 vai ser consumido 3 vezes mais rápido eu boto o sinalzinho de menos aqui galera porque está sendo consumido N2 é menos X por quê? porque é como se tiver só 1 aqui e o NH3 vai ser formado então o sinal vai ser positivo não tem um 2 aqui então bota o coeficiente tecométrico ele é formado 2 vezes mais rápido por exemplo que o N2 é consumido vocês estão me acompanhando? beleza o que eu faço agora? eu junto 2 menos 3X 2 menos 3X eu só fiz juntar tá bom? 2 menos 3X 2 menos 2X mais 2X opa no equilíbrio eu sei quanto é a concentração sei não? eu não disse então o que eu posso escrever pessoal? que 2X é igual a 5 posso ou não posso? ele varia 2X a concentração é 0,5 eu posso dizer que 2X é igual a 5? posso? não partiu de 0 então os 2X que ele ganhou foi a concentração final dele então eu consigo achar o valor de X se eu sei que 2X é igual a 0,5 eu acho o valor de X? acho só passar o 2 para o valor dividindo quanto é que dá X? 0,25 galera esse X igual a 0,25 é o X igual de todo mundo o que é que eu faço agora? eu vou substituir o X 2 menos 3 vezes 0,25 2 menos 0,25 0,5 vamos resolver isso aqui vai dar 1,25 vai dar 1,75 e vai dar 0,5 o que é que eu tenho agora? as concentrações no equilíbrio se eu tenho as concentrações no equilíbrio e eu sei qual é a equação ah, desculpa o que é que eu tenho aqui? o número de mols no equilíbrio isso aqui é uma pegadinha que questão de concurso gosta de pegar eu tenho o número de mols no equilíbrio para usar na fórmula da constante eu preciso da concentração então eu vou fazer o que? eu vou aplicar a formulazinha do mol concentração, o número de mols pelo volume quanto é o volume? não é 1 litro? então é dividido por 1 é dividido por 1 é dividido por 1 se o volume aqui pessoal fosse 0,5 era dividido por 0,5 para dar a concentração tá bom? entenderam aí? foi a pegadinha que gosta de fazer em concurso dividir pelo volume para que você ache a concentração no equilíbrio tendo essa concentração no equilíbrio agora eu posso aplicar a equação NH3 elevado ao quadrado produtos tem o coeficiente tecométrico na frente dividido por H2 elevado ao cubo porque tem o coeficiente tecométrico 3 e N2 que é 1 elevado a 1 é mesmo N2 substitui os valores que tu calculou 0,5, 1,25, 1,75 constante vai dar 0,07 beleza? é um cálculo mais complicado é mas dá para fazer o que eu preciso que vocês aprendam é o mecanismo como é que eu faço isso aqui como é que vocês vão pegar isso galera? treino é pegar a questãozinha e resolver se eu não me engano no eu tenho um exercício desse no AVA bem parecido com esse se você botar na internet você acha mais um bocado se você quiser só trocar troca os valores troca a equação você consegue montar um exercício desse na mão certo? treinem isso aqui o outro uso ainda tem mais um para a constante é quando eu não tenho nada da equação eu não sei mito eu só sei quais são as concentrações iniciais eu não sei quanto de produto eu formei mas se eu souber a constante eu consigo determinar as concentrações de todo mundo no equilíbrio é o inverso disso aqui eu não sei o valor eu não consigo achar as concentrações e quando eu tenho as concentrações eu acho a constante então necessariamente se eu tenho a constante eu consigo achar as concentrações no equilíbrio certo? como é que eu faço isso? vamos pegar mais uma equaçãozinha aqui genérica H2 mais I2 formando 2HI certo? as concentrações iniciais de H2I2 são iguais respectivamente a 0,5 mol por litro e a constante de equilíbrio é 49 beleza? eu vou usar esses dados para determinar o quanto de H2I2 foi consumido e o quanto de HI foi formado exatamente vamos desenvolver o procedimento preste atenção como é que eu resolvo essa equação? primeira coisa é fazer a mesma tabelinha que eu fiz antes início, variação e equilíbrio galera essa tabela vai seguir com a vida de vocês até a analítica 2 certo? sempre que eu tenho equilíbrio químico eu vou usar essa tabela que ela me dá a situação inicial a situação de variação e a situação de equilíbrio o Kc é 49 está no enunciado e as concentrações iniciais eram 0,5 para H2 e 0,5 para I2 quanto é de produto que eu tenho no início? preste atenção nisso no início eu não tenho um produto formado então é 0 depois eu tenho uma variação que é menos 1x certo? e eu tenho os produtos a variação é sempre em relação ao coeficiente de equilíbrio 2x menos x menos x aí vai dar 0,5 menos x é só juntar 0,5 menos x é só juntar e vai dar 2x pessoal eu tenho todo mundo em relação a x eu não tenho o valor agora para calcular mas eu tenho quem? eu tenho Kc eu consigo montar a equação produtos sobre reagentes e eu tenho os valores no equilíbrio só que com incógnitas que é o x eu posso pegar esses valores e substituir aqui na equação vai ficar com 2x ao quadrado peguei o 2x e joguei aqui pelo HI dividido por 0,5 menos x vezes 0,5 menos x beleza? pessoal se eu sei o valor de Kc eu consigo ou não consigo calcular o valor desse x? só fiz arrumar isso aqui esse vezes esse vai dar esse ao quadrado 49 galera aqui é a matemática um bisu para cá eu consigo resolver esse caso aplicando raiz quadrada dos dois lados raiz quadrada de 49 é 7 aí eu pego e cancelo as potências com as raízes com radical isso aqui é a propriedade de radicais certo? é um bisu printem essa tela é um dos bisus possíveis beleza? vou cancelar aí eu vou ter agora 7 igual a 2x elevado a 0,5 menos x pronto agora é só resolver coção de primeiro grau passa essa parte para cá vai dar 7 vezes 0,5 menos x igual a 2x resolve com mutativa vamos pelo outro 3,5 menos 7x igual a 2x pega esse cara e passa para o outro lado se ele está subtraindo ele vai passar para lá somando aí tu vai ter 2x mais 7x igual a 3,5 9x igual a 3,5 x igual a 3,5 sobre 9 x igual a 0,39 pronto tu achou o valor de x que é como variou como a concentração desses caras variou no início agora eu fiz tudo isso para achar o x agora é o mais fácil substituir se o x é 0,39 no equilíbrio quanto é a concentração de H2 é 0,5 menos x 0,5 menos 0,39 0,11 mol por litro para o I2 a mesma coisa para o HI 2x 2 vezes x substituir 2 vezes 0,39 0,78 deu para entender pessoal? dúvidas? beleza homem o difícil é a matemática do processo certo? tem como fazer isso de forma mais simples não? aquela já era um dos bisus porque pode dificultar isso pode virar uma equação de segundo grau pode virar uma equação de terceiro grau depende da questão certo? o importante é você achar o x matematicamente depende tem como ficar matematicamente mais simples mas tem algumas condições para isso uma dessas é essa aqui você tem uma situação onde você tem do outro lado todo mundo elevado ao quadrado aí você pode aplicar raiz de um lado do outro ou quando eu divido a concentração inicial do reagente pela constante de equilíbrio se esse valor for maior que 100 eu posso ignorar o x na soma e na subtração quando eu divido a concentração inicial pela constante e o valor dessa divisão for maior que 100 eu ignoro o x na soma e na subtração exemplo essa reaçãozinha aqui certo? tem equilíbrio químico a Kc dela é isso aqui 1,8 vezes 10 a menos 5 mesma equação mesma tabela no início é 0,5 0,0 lembra que a água não entra que é líquido puro só entra a concentração inicial do ácido acético é 0,5 eu tenho um produto formado? não como é que vai variar? menos x mais x e mais x produtos é mais reagentes é menos como é 1 1 e 1 é só o x que fica aqui como é que vai ficar no equilíbrio? 0,5 menos x x e x certo? eu vou pegar isso aqui vou substituir na equação de equilíbrio produto sobre reagentes vai ficar 1,5 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a x vezes x dividido por 0,5 menos x o problema aqui é o seguinte pessoal se eu não tirar você está vendo que eu não tenho raiz eu não tenho isso aqui então eu não posso aplicar a raiz dos dois lados e se esse menos ficar aqui isso aqui vai vir uma equação de segundo grau que eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara e delta para poder calcular o x mas tem um bizu que bizu é esse? se há esse valor esse valor aqui dividido por isso der maior que 100 se eu pegar consideração inicial dividido pelo Kc vai dar 0,5 dividido por 1,8 dividido por 0,5 que vai dar 27 mil 27 mil maior que 100 é então eu posso desconsiderar o x quando ele está somando e subtraindo o x aqui não está subtraindo 0,5 então eu posso esquecer o x facilitou? poxa, demais agora eu pego o 0,5 passo para o outro lado vai ter 0,5 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a x ao quadrado poxa agora eu posso aplicar a raiz quadrada dos dois lados eu posso aplicar a raiz quadrada dos dois lados para quê? para achar o valor de x aí tu achou x agora aí tu só faz substituir puxa, não vai dar tempo cara não vai dar tempo vai dar a gente passa um pouquinho por favor acabou né esse negócio de Kc o Kc sim falta falar sobre Kp foi mal galera vai passar um pouquinho do tempo de vocês quem é esse Kp? saiu de onde esse negócio? não se perguntou ainda porque é que a constante é Kc esse C galera é de concentração ou seja unidade da medida de concentração em mol por litro e o Kp é pressão certo? é uma constante específica para gases galera vou fazer o seguinte eu quero falta 15 minutos essa parte de Kp eu vou pular não vou cobrar na prova bora lá vai às vezes é mais fácil parar os gases vamos lá pedir o volume lembra que o o volume dos gases ele é variável enquanto o dos líquidos é constante então normalmente eu meço a concentração para líquido que é massa vezes volume para o gás não o volume não é fixo então o que é que eu uso para medir a quantidade de um gás eu uso a pressão então quando o teu equilíbrio químico é com gases eu posso ter a concentração que é quando eu sei o volume ou posso usar a pressão também para poder fazer essa medida certo? por exemplo aqui dois gases A formando B aqui o Gzinho para dizer que é gasoso o sistema como é que eu monto essa constante de equilíbrio a concentração de A de B sobre a concentração de A produto sobre reagente só que eu também posso escrever pela pressão já que é um gás é a pressão parcial de B dos produtos dividido pela pressão parcial de A que é os reagentes certo? beleza e como é que esse Kc e esse Kp se relacionam? existe uma relação galera entre esses dois lembra? lembra não vocês não viram mas os gases ou viram não lembro tem essa equação aqui PV igual a NRT de a pressão vezes o volume é igual a N número de mols vezes R que é a quantidade dos gases vezes T que é a temperatura eu posso organizar isso aqui dessa forma fica N sobre V pessoal número de mols pelo volume lembra pra vocês o que? concentração molar então eu posso isso aqui N sobre V é a concentração molar então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma P é igual a concentração de X vezes RT é a concentração vezes RT pessoal P é igual a concentração sobre RT eu posso pegar então e dizer que a pressão de B o P é igual a concentração de B vezes RT elevado a B pegar isso aqui e substituir aqui pela pressão sim ou não? se eu tenho essa relação eu posso então eu fico isso aqui isso aqui é o que pessoal? A sobre B sobre A melhor uma coisa isso aqui é matemática existe colocar em evidência como isso aqui é RT é igual de baixo eu posso colocá-lo em evidência o importante é que eu vou ter essa relação aqui essa relação aqui galera então posso escrever isso aqui que eu quero que vocês guardem o KP ele é igual ao Kc vezes RT esse R aqui é 0,082 esse T aqui é a temperatura em graus Kelvin elevado a delta N tem o coeficiente dos produtos menos o coeficiente dos reagentes essa relação aqui galera constante para a pressão para a concentração constante dos gases ideais temperatura em graus Kelvin e o número de mols de produtos mais o número de mols de reagentes o que é que isso é importante? porque se eu tiver o KP eu encontro o Kc se eu tiver o Kc eu encontro o KP por quê? porque R é constante temperatura é dada na questão e você calcula e a variação de mols também está na equação quinta se eu tiver balanceado beleza? eu sei que eu estou correndo porque senão não vai dar tempo de ver de equilíbrio e deslocamento e agora? pronto queria chegar aqui temos 10 minutos vamos entender o que é o princípio de Le Chatelier rapaz não tem nem um nome fácil não está falhando o áudio espera aí mas vai melhorar agora desliguei aqui botei meus dados móveis rapaz não tem nenhum nome fácil não pior que não Le Chatelier mas o que o cientista desenvolve é muito importante importante como? para começar ele desenvolveu um princípio que explica como o equilíbrio químico de uma reação se desloca tipo eu falei para vocês que exemplo da esteira Nicolás se tu está correndo e a esteira começa a ficar mais devagar tu não começa a diminuir tua passada para continuar na esteira? isso sim ou não? sim sim então tu está fazendo o que? tu está se adaptando ao equilíbrio se tu começa a aumentar a volta da esteira tu começa a correr mais rápido para se manter em equilíbrio com a esteira a reação química faz a mesma coisa se tu altera o equilíbrio de alguma forma a reação vai se adaptar para voltar para o equilíbrio explica melhor ó primeira coisa anotem essa frase se um sistema em equilíbrio for perturbado externamente o sistema ajusta-se de forma a minimizar a ação dessa perturbação beleza o que é que esse princípio quer dizer? diz o seguinte sempre que eu tenho uma perturbação externa pode ser mexendo na temperatura mexendo na pressão mexendo na concentração do sistema o equilíbrio vai formar produto ou vai formar reagente para que o equilíbrio volte eu vou correr mais ou vou correr menos na esteira certo? primeiro vamos analisar o efeito da mudança de concentração presta atenção galera isso aqui é uma reaçãozinha de amônia N2 mais 3H2 formando 2NH3 pensem comigo no início até que as concentrações iniciais tá bom? certo? tá em equilíbrio a concentração não tá mudando o que que acontece se eu adicionar H2 eu vou aumentar a concentração de H2 certo? automaticamente eu estou perturbando o equilíbrio se eu faço isso se eu faço isso a concentração de H2 vai diminuir eu vou ter uma variação essa redução vai provocar o aumento do NH3 que é o produto e a redução do N2 que é outro reagente ó aumentei esse cara eu provoquei a redução desse e o aumento desse certo? basicamente eu aumentei a quantidade de produto repara ó que diminui reagente diminui reagente e o produto aumenta vocês estão entendendo isso? até que a reação entre no equilíbrio de novo mais uma se eu agora adiciono o NH3 estou aumentando esse cara aqui ó os produtos aumentei o NH3 como é que vai ser a variação? eu aumentei ele vai ter que diminuir já que eu aumentei eu perturbei aumentando ele vai ter que diminuir quando ele diminui ele diminui como? formando o reagente aumentando a concentração de H2 e aumentando a concentração de N2 até atingir um novo equilíbrio químico as concentrações ó de reagentes em relação ao início aumentaram certo? quanto a de produto diminuiu ficou um pouco maior ainda porque eu aumentei a concentração dele né mas mexeu muito mais nos reagentes do que no produto mesmo já que eu adicionei produto se eu faço agora retirar NH3 tirar NH3 eu quero tirar NH3 baixar a concentração de NH3 se eu tiro concentração o equilíbrio vai querer que essa concentração volte então a concentração dele vai aumentar para que a concentração dele aumente eu preciso consumir quem? reagente para que a concentração desse cara aumente tem que diminuir aqui é a concentração de N2 baixa a concentração de H2 baixa formando um novo equilíbrio mesmo raciocínio se eu tirar N2 eu diminuir a concentração de N2 baixei aqui N2 certo onde eu diminuir o equilíbrio vai querer aumentar então a concentração dele vai subir mas para a concentração dele subir eu preciso que o produto se converta em reagente qual é o efeito disso? a concentração de produto se diminui e a concentração de H2 vai subir vocês acompanharam isso aqui? deixa eu resumir anota o bisu sempre que eu adiciono a substância de um lado adiciono de um lado o equilíbrio vai deslocar para o lado oposto ou seja se eu aumentei a concentração de reagente eu vou deslocar o equilíbrio para formar produto se eu aumentei a concentração de produto eu vou deslocar o equilíbrio para formar reagente onde eu aumento eu desloco para o outro lado certo e sempre que eu retirar a substância de um lado o equilíbrio desloca para o mesmo lado beleza eu tirei de reagente o equilíbrio vai fazer o reagente aumentar eu retirei de produto o equilíbrio vai fazer a concentração de produto aumentar é como se fosse uma balança pessoal se eu aumento desse lado eu tenho que fazer o que? o outro lado subir então eu desloco para aumentar o outro se eu diminuo desse lado o equilíbrio vai fazer esse lado baixar então eu vou deslocar para o outro lado vocês entenderam isso? sim ou não? não repito repete imagina aqui uma balança se ela está retinha ela está em equilíbrio concorda? aí eu vim aqui tem dois pezinhos aqui tá bom? um pezinho aqui um pezinho aqui um pezinho aqui um pezinho aqui o que que acontece nessa balança se eu botar mais um peijo aqui você concorda comigo que ela vai pender para cá? certo? o que que eu preciso fazer para voltar para o equilíbrio? eu preciso que alguma coisa saia daqui e venha para cá não é não? então quando eu aumentei do lado esquerdo o equilíbrio vai forçar a reação para o lado direito mesma coisa se eu fizer aqui se eu aumentar aqui como é que minha balança vai ficar? vai ficar assim o que que ele precisa fazer? ele precisa jogar peso para lá para o outro lado o lado oposto que eu aumentei para voltar o equilíbrio entendeu Fatinha? beleza agora pensa comigo se eu retirar um peso daqui a minha balança vai pender para cá não é não? se a balança pendeu para cá para voltar para o equilíbrio eu tenho que deslocar para cá de novo eu tirei do lado esquerdo e a balança precisa jogar peso para o lado esquerdo eu tiro de um lado ela desloca para o mesmo lado se eu tiro do lado direito a balança desloca para cá fica peso assim eu preciso jogar peso para o lado direito para que ela volte para o equilíbrio eu tirei do lado direito eu desloco para o lado direito entendeu? onde eu tiro o equilíbrio volta para o lado que eu tirei onde eu coloco o equilíbrio desloca para o outro lado o lado oposto que eu coloquei é para igualar o peso beleza? espera aí e se em vez de eu modificar a concentração após o equilíbrio eu promover a reação na presença de um dos componentes são que horas? fora já foi o tempo mas vamos lá rapaz rapaz isso é uma coisa chamada de efeito do íon comum eu coloco aqui prestando essa reação certo? o cloreto de ferro o cenário de ferro vermelho e o ferro amarelinho se eu pego esse reagente vermelho e jogo na água certo? ela vai ficar amarela é a reação que está acontecendo formando o produto se eu faço a mesma coisa na reação que já tem esses íons ferro aqui por incrível que pareça a concentração a reação fica vermelha o equilíbrio volta por que o equilíbrio volta? é a mesma ideia da concentração tá bom? eu não já tinha ferro o que que acontece quando eu jogo esse cara? o que que acontece quando eu já tenho esse? o que que acontece quando eu boto mais ferro? a reação como eu já tenho concentração desse cara aqui ela vai tender a vir pra cá ela vai tender a formar reagente isso é coisa chamada de efeito do íon comum eu não vou aprofundar aqui porque esse mestre que vem vocês vão ver isso de novo beleza? certo agora vamos prestar atenção no efeito da mudança de volume olha pra essa reação 2 mols de N2 formando 1 mol de N2O4 são gases tá bom? então são afetados pela pressão se eu tô em 1,5 litro e a pressão de 1 atm eles estão iguais vocês estão vendo vocês conseguem perceber 4 bolinhas azul e 4 bolinhas verde aí dentro não sei se dá pra contar mas tem 4 de cada se eu pegar isso aqui e colocar num vidro maior um volume maior necessariamente uma pressão menor eu vou ter mais bolinha azul quem é que é azul aqui? é o reagente que tá sendo favorecido se eu boto num frasco menor volume menor necessariamente pressão maior eu vou ter só a bolinha verde quem é que é o verde? é o produto então o produto é favorecido por que galera? quantidade de matéria presta atenção eu tenho 2 mols de NO2 eu tenho 1 mol de NH4 quem é que ocupa mais espaço? duas pessoas ou uma pessoa? hein? duas exatamente então pessoal é o seguinte quando eu tenho muito espaço sobrando duas pessoas ficam tranquilas quando eu tenho pouco espaço uma pessoa fica tranquila então quando eu consigo ter essa variação de volume o cara que ocupa menos espaço vai ser favorecido numa pressão maior volume menor e a parte da reação que ocupa mais espaço vai favorecida no volume maior ou pressão menor resume aí sempre que eu tenho um aumento da pressão ou uma redução do volume o equilíbrio desloca para a forma com menor número de moléculas mols só da profissão de tecometra era 2 e 1 se eu aumento a pressão vai deslocar para cá porque tem menos espaço certo? se eu reduzo a pressão ou aumento o volume o equilíbrio desloca para a forma com maior número de moléculas que é o caso aqui para 2 deu para entender ou ficou alguma dúvida? beleza? pessoal isso só vale para o sistema gasoso sistema folíquido que não é compressível não tem função a pressão só afeta se tiver o G no sistema terceiro e por fim vamos analisar o efeito da temperatura isso aqui preste bem atenção tá bom? ó eu tenho essa reação o reagente azul formando o reagente vermelho e essa reação é exotérmica vocês vão lembrar que exotérmico o calor sai do sistema certo? o calor é jogado para fora do sistema certo? quando eu tenho uma reação exotérmica e o calor é jogado para fora do sistema eu pergunto para vocês se vocês perdessem 10 reais esses 10 reais e eu estar longe de vocês ou perto de vocês longe longe isso longe beleza? então ele vai ficar nos produtos certo? o que que acontece? se o calor está nos produtos à medida que eu baixo a temperatura eu tenho uma conversão para os reagentes por que? os produtos por que? preste atenção eu considero o calor como se fosse um produto o que que acontece quando eu diminuo de um lado? o equilíbrio desloca para o lado que eu diminuir concorda comigo? lá da concentração da balança então se eu tiro o calor de uma reação exotérmica eu tendo para os reagentes para os produtos eu inverti para que a reação seja endotérmica quando é endotérmica galera o calor está nos reagentes ele está no teu bolso ele vem para dentro do sistema quando eu faço uma redução na temperatura é como se eu tivesse de novo tirando daqui desloca para cá certo? e se eu aumentasse a temperatura se eu fizesse o contrário e o calor está nos reagentes deslocava para o outro lado resumindo sistemas exotérmicos o calor se encontra nos produtos certo? dessa forma o aumento da temperatura o aumento do calor desloca o equilíbrio para os reagentes certo? se o calor está aqui desse lado se o calor está desse lado se eu aumentar a temperatura aumentar o calor eu desloco para o outro se eu baixar a temperatura baixar o calor eu desloco para o mesmo lado para o calor está nos produtos a reação tem que ser exotérmica mesmo raciocínio se a reação é endotérmica o calor está no reagente se eu aumento a temperatura eu aumento o calor eu desloco para os produtos se eu baixo a temperatura baixo o calor eu desloco para os reagentes vocês entenderam? é o mesmo raciocínio da concentração o que vocês precisam pegar aqui é o seguinte se o sistema é exotérmico o calor está nos produtos se o sistema é endotérmico o calor está nos reagentes beleza? para finalizar o efeito do catalisador e tem efeito também cara como vocês já viram o catalisador ele modifica a energia de ativação não é isso? então para questão de equilíbrio químico o catalisador não serve para nada o catalisador não desloca o equilíbrio ele só faz com que a reação atinja o equilíbrio mais rapidamente então gravei isso aí concentração se eu desloco para um lado se eu tiro o reagente eu desloco para o lado que eu tirei se eu aumento eu desloco para o lado oposto que eu aumentei pressão quanto maior a pressão ele desloca para o cara que ocupa menos espaço quanto menor a pressão para o cara que ocupa mais espaço temperatura se o sistema é exotérmico o calor está nos produtos aí você pensa no calor como se ele fosse um produto se você aumenta a temperatura você aumenta o calor você aumenta a concentração de produtos você desloca para o lado oposto se a reação for endotérmica o calor vai estar nos reagentes então se você aumenta a temperatura você aumenta o calor você desloca para o outro lado que era o caso dos produtos beleza eu tinha exercícios para fazer com vocês mas estamos estourando o tempo então eu vou só parar aqui gravou parou aqui gravou gravou e gravou aí galera vocês tentam resolver tá bom desculpa a correria no final senão a gente não terminava hoje mesmo eu queria deixar pelo menos gravada a minha explicação que vocês conseguem escutar de novo certo 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 Obrigado.